Queridos irmãos, se tem alguém contra este matrimônio, fale agora ou cale-se para sempre. Eu! Quem te ama como eu, coisita linda, se te casas tu acabas com a minha vida. Como o fim de uma novela, triste história jamais viste. Parei essa cerimônia, sei que não és mentida. Um momento padre não permita, isso não se une sem amor. Quando passa essa hora, eu explico o meu motivo, sim senhor. E me desculpa esse estúpido, me fez levar ao culto, para contar a história do nosso grande amor. Tudo isso porque amo essa mulher que está escançando, não deixe partir meu coração. Sei que esse cara aí, você tem nada a ver. Vixe, enqueça por favor, dois coraços não se engana. Eu te amo e tu me amas, por amor ou por nobreza tem pena do nosso amor. Eu não vou desistir, seu padre não nega. Só saio dessa igreja que se for junto com ela. Quem te ama como eu, coisita linda, se te casas tu acabas com a minha vida. Como o fim de uma novela, triste história jamais viste. Parei essa cerimônia, sei que não és mentida. Quem te ama como eu, coisita linda, se te casas tu acabas com a minha vida. Como o fim de uma novela, triste história jamais viste. Parei essa cerimônia, sei que não és mentida. É pérdico. O momento o padre não permita, isso não se une sem amor. Quando passa essa hora, eu explico o meu motivo, sim senhor. E me desculpava esse estúpido, me fez levar ao culto, para contar a história do nosso grande amor. Tudo isso porque amo essa mulher que está escançando, não deixe partir meu coração. Sei que esse cara aí, você tem nada a ver. Vixe, esqueça por favor, dois corações não se enganam. Eu te amo e tô me amando, por amor ou por nobreza, tem penado nosso amor. Eu não vou desistir, seu padre não nega. Só saio dessa igreja que se for junto com ela. Quem te ama como eu, coisita linda, se te casas, só acabas com a minha vida. Como o fim de uma novela, triste história jamais viste. Parei essa cerimônia, sei que não és mentida. Quem te ama como eu, coisita linda, se te casas, só acabas com a minha vida. Como o fim de uma novela, triste história jamais viste. Parei essa cerimônia, sei que não és mentida. Quem te ama como eu, coisita linda, se te casas, só acabas com a minha vida. Como o fim de uma novela, triste história jamais viste. Parei essa cerimônia, sei que não és mentida. Eu não sei que não és mentida.